E eu tava feliz com essa família, até que ela me mandou um e-mail falando sobre a escola. E eu nem imaginava que existia uma escola assim nos Estados Unidos, pra falar bem a verdade. Esse mês de janeiro fez 10 anos que eu fiz meu primeiro intercâmbio. E acho que já passou da hora de eu contar pra vocês como foi essa experiência de morar numa família americana e fazer high school nos Estados Unidos. Eu, adolescente de 16 anos, achei que ia ter aquele sonho de filme americano e estudar numa escola que tinha toda aquela estrutura de escola americana, com ônibus amarelo, cheerleader, tudo que eu tinha direito. Eu participava de um grupo do Orkut que todas as pessoas que eu conhecia lá estavam tendo uma experiência muito boa. Eles postavam fotos, contavam o que tava acontecendo na escola. E eu tava muito animada pra ter uma experiência parecida com a deles também. A minha irmã também tinha ido e a experiência dela tinha sido super positiva e tinha sido realmente o sonho americano de filme americano. Mas o meu não foi bem assim. Eu conto essa história e acho que eu fico até um pouco chateada porque eu não sei se eu deveria ter feito diferente, se eu deveria ter reclamado um pouco mais do meu intercâmbio e ter mudado a situação que eu tava. E acho que era por isso que eu nunca quis falar sobre o meu intercâmbio aqui no nosso canal porque, sei lá, não foi uma experiência totalmente positiva como eu achei que ia ser e eu achava que não valia a pena falar sobre o meu intercâmbio aqui. Mas pensando bem, eu acho que eu sim posso agregar alguma coisa pra vocês e se eu não agregar, pelo menos a gente dá uma risada junto da minha desgraça que foi o meu intercâmbio. Eu tô brincando, gente. Tô exagerando. Não foi tão ruim assim, mas não era o que eu tava esperando, nem um pouco. Eu lembro que eu tava com muito medo e muito receio desse intercâmbio porque eu sempre fui muito tímida, introvertida. Eu achei que isso ia me atrapalhar porque eu não ia conseguir fazer amigos fácil e, consequentemente, eu não ia aprender bem o inglês. Mas mesmo com muito medo, eu tava decidida em fazer o intercâmbio e eu não via a hora de eu receber a minha família e ver aonde eu ia morar, que cidade eu ia morar, como ia ser, sabe? Eu tava animada, mas com medo ao mesmo tempo. Quando eu recebi o e-mail da agência que eles falaram que uma família tinha me escolhido porque esse intercâmbio de high school, a família escolhia você, eu fiquei muito feliz. Eu saí gritando e correndo pela casa, falando Eu não acredito que eu tenho família, meu Deus! Pra onde será que eu vou? Eu tava muito animada, muito feliz. O e-mail já falava a cidade e a descrição da família. Isso foi em novembro de 2009. A minha irmã tinha feito intercâmbio, acho que em janeiro de 2009 e eu tava vendo já o intercâmbio pra ir em janeiro de 2010, um ano depois. A família era uma senhora de 58 anos e o neto dela de 16 anos. Eu ia completar 17 anos em novembro, então eu ia pro intercâmbio com 17 anos. A host mother falou que ia ter uma outra intercambista na casa, uma alemã de 16 anos também. E que eu teria que dividir o quarto com ela. Eu não achei ruim, eu achei bom pra ter uma companhia logo no começo do intercâmbio e também tirava um pouco do meu medo de não ter amigos no intercâmbio. A host mother me mandou um e-mail bem fofo, falando um pouco mais sobre a família, mandou fotos dos netos dela. Ela tinha dois filhos e acho que cinco ou seis netos, eu não lembro agora quantos eram. E os netos tinham várias idades diferentes, tinha dois pequenininhos, um de 4 e 5 anos, tinha uma de 12, um de 8 e dois de 16. Ela falou um pouco dessa idade e a gente foi trocando e-mail até eu embarcar. E eu tava feliz com essa família, até que ela me mandou um e-mail falando sobre a escola. Eu fui morar numa cidade bem grande que se chama San Antonio, no Texas. É uma das principais cidades do Texas, junto com Dallas, Houston e Austin. É a sétima cidade mais populosa dos Estados Unidos, é bem grande, de um milhão e meio de pessoas mais ou menos. A primeira mais populosa é Nova York, com 8 milhões. Eu tava bem feliz com a cidade, vi que tinha Sea World, vi que tinha Six Flags. Tinha várias coisas pra fazer, vários shoppings. É uma cidade turística, recebe milhões de pessoas todos os anos. E eu fiquei feliz de ir pra lá. A família era bem diferente dos estereótipos que a gente tem dos americanos. Eles não eram muito consumistas, eles economizavam bastante, eles não comiam fora pra não gastar muito. Eles tinham uma vida boa, com uma casa bonita, um carro. Mas não era que eles eram super ricos. Ela pedia pra eu pagar minhas próprias coisas. Se eu quisesse comer qualquer coisa diferente do que ela cozinhava, eu tinha que comprar com meu dinheiro. Se eu quisesse comprar refrigerante, por exemplo, eu tinha que comprar com meu dinheiro. E quando os gastos começaram a aumentar na casa, ela até falou que eu tinha que comprar minha própria água. E isso era bem diferente do que a minha irmã tinha vivido, que a família tratava ela como se fosse parte da família mesmo. Como se fosse uma filha e pagava as coisas. Na minha casa não era assim, a gente não era uma família de verdade. A gente tava vivendo uma experiência juntos de intercâmbio. Ela queria dois estracambistas na casa dela pra ter uma troca cultural, mas ela também não queria ter prejuízo financeiro com isso. E sobre a escola, essa foi a parte que eu menos gostei do meu intercâmbio, porque eu não tive a escola bem americana que eu queria. Nada de filme, nem um pouco parecida com o de filme. E eu nem imaginava que existia uma escola assim nos Estados Unidos, pra falar bem a verdade. No começo eu achei que eu ia pra uma escola super boa. Ela tinha me mandado um e-mail falando, olha, essa é a sua escola, veja o site, é maravilhosa, não sei o quê. Eu vi, entrei no site, eu fiquei maravilhada. Era uma escola linda. Com todas as estruturas que eu imaginei que eu ia ter. Tinha tudo bem americano mesmo, bem o que eu imaginava, o que eu sonhava. Mas logo depois ela mandou um e-mail falando que eu não poderia ir pra essa escola porque eles tinham limite de seis intercambistas por ano. E ela já tinha perdido a data pra me inscrever. E que então eu iria pra uma escola que ficava a uma hora da minha casa, em outra cidade, que era onde ela trabalhava. Ela também me mandou o site dessa escola e não tinha nenhuma estrutura de nada. Era um prédio, assim, com umas poucas salas. E eu fiquei muito chocada. Eu falei, não acredito que eu tô indo fazer intercâmbio nos Estados Unidos, high school, sonho de muita gente. Era o meu sonho. E como assim eu vou ficar nessa escola? Eu fiquei muito triste, muito chateada, de verdade. Agora eu fico pensando... Ah, sonho de adolescente, né, gente? Mas, sei lá, eu paguei por esse intercâmbio, achei que ia ser aquela experiência perfeita de sonhos e não foi. Então eu fiquei muito decepcionada. Eu entendo a minha decepção na época, mas agora eu fico pensando que talvez não era tudo isso, sabe? Era uma coisa que eu idealizava e que talvez não fosse tão importante assim. Ela ainda falou que eram pessoas que não aguentavam a public school, ou seja, escolas normais, e que iam pra lá, sabe? Tipo, você não consegue acompanhar a public school e aí você vai pra essa outra. E eu fiquei, quê? Como que você vai me mandar pra uma escola assim? O que eu fiz pra merecer uma escola dessa, sabe? Eu queria a escola dos sonhos. Como que eu não posso ter a escola dos sonhos? Fiquei muito chateada. E imagina, adolescente é muito intenso, né? Sente muitas coisas. Eu tava lá vendo meus sonhos ser destruídos pouco a pouco e fiquei muito preocupada. Eu mandei e-mail pra ela falando, olha, eu quero ir pros Estados Unidos, tem uma experiência americana, sabe? Eu quero ir pra prom, que é aquela formatura que eles fazem. Eu quero ver times de futebol, eu quero ver cheerleader. Essa escola tem essas coisas? Ela me respondeu, eu entendo a sua preocupação. Essa escola não tem essas coisas, mas eu vou tentar que você tenha essas coisas, essas experiências em outros lugares. Claro que isso jamais ia acontecer, né? Outros lugares onde. Onde que eu ia ter essas experiências que não fossem na minha escola, sabe? Eu disse que era uma pena, mas apesar de tudo, eu tava feliz que ela tinha entendido o meu e-mail, que ela não tinha levado pro lado ruim, né? Do meu e-mail, já tá reclamando. Eu nem fui ainda, já tô reclamando. Mas eu tava feliz com o que ela tinha me falado, que eu tinha ficado mais animada quando ela falou que eu poderia ter essa experiência em outros lugares. E eu acreditei. Mas, coitada, né? Criança inocente. E aí, no Natal, ela me mandou um e-mail falando que ela tinha reavaliado a situação depois que eu tinha falado sobre a formatura e etc. E que ela tinha pensado melhor e ela ia me colocar, eu e a outra intercambista, na mesma escola que os netos dela. E essa escola, sim, faria o prom, faria uma senior trip, que era uma viagem de final de ano com todas as pessoas que iam se formar. E tinha várias atividades que eu ia amar essa escola. Eu fiquei muito animada, fiquei muito feliz. E eu até respondi o e-mail falando que esse tinha sido o melhor presente de Natal da minha vida. Ai, gente, eu dou risada porque é incrível. Eu tô sem voz, desculpa. Mal sabia eu que essa escola era tão ruim quanto a outra que ela queria me colocar. Mas eu não desconfiei, né? Porque eu falei, putz, os netos dela estão nessa escola, a escola deve ser muito boa. Nope. Não. Não, 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 não. Então eu fui pra lá, cheio de esperança, feliz da vida. Ai, vou pra escola que tem prom, vou pra escola que tem tudo. Cheguei lá e não era nada disso. A escola era um prédio bem michuruca, bem pequenininho, quase não tinha salas de aula. E não tinha controle, sabe? Você podia matar a aula que ninguém ligava. O pessoal, a maior parte do tempo, eles estavam matando a aula fora da sala. Muitas vezes eu tive aula sozinha, literalmente. Eu e o professor. Porque as pessoas não iam pra aula. A maior parte do tempo eles estavam fumados, na rua, fazendo outras coisas. Eles não estavam nem aí pra escola. Eu não queria me meter problemas e voltar pro Brasil, então eu assistia todas as aulas certinho. Estudava, fazia tarefa. Era uma aluna exemplar, sabe? E outra coisa que ela me falou é que eu não poderia sair com ninguém nessa escola, porque eles eram muita barra pesada e má influência. Ou seja, ela me colocou nessa escola, mas eu não posso ser amiga de ninguém, porque a galera é má influência. Eu fiquei com aquela cara de... Já não bastasse essa escola, eu vou ter que ser excluída da escola. Eu não vou poder fazer nenhum amigo aqui, não posso sair com ninguém. Tá bom, então. Nossa, eu não quero mais nada, né? O que eu vou fazer agora da minha vida? Fiquei imaginando onde eu vou conhecer as pessoas, então. Não vou conhecer, né? Vou ter zero amigos aqui. As pessoas me chamavam pra sair. Eu sempre falava que eu não podia, porque a minha host family não deixava eu sair. Inclusive, até uma vez, uma menina me chamou pra ir no shopping, ou seja, zero perigoso. E ela falou que não, que eu não poderia ir no shopping com ela, porque o pessoal era má influência. Essa era sempre a justificativa dela, má influência. Mas aí eu perguntei, depois de uma semana, se eu poderia ir pro shopping sozinha, e ela falou que tudo bem. Ou seja, uma criança, barra adolescente, 17 anos, sozinha numa cidade de um milhão e meio de habitantes, tudo certo. Pode ir pro shopping sozinha, mas com uma amiguinha na sala, não pode. Nenhum sentido, né? Mas tudo bem. Eu não queria voltar pro Brasil, eu não queria me meter problemas, então eu respeitei essa regra dela de não ter amigos na escola. E só falar com os netos dela e os amigos dos netos. Eu morria de medo de voltar pro Brasil, então eu não fazia nada de errado. Eu não falava, nossa, eu vou pra esse lugar, depois ia pra outro. Eu sempre falava a verdade pra ela. E eu quase não saí. Eu achei que não valia a pena, porque meus pais tinham sacrificado muito pra eu estar lá. E eu não queria voltar pro Brasil sem saber inglês, só porque eu queria dar uns rolezinhos no Texas, sabe? Então eu decidi não mentir pra ela. E continuar sem vida social mesmo. Eu tava muito chateada, muito desanimada com tudo. Era a primeira vez que eu tava fora do Brasil. Eu tava longe da minha família, longe dos meus amigos. A gente quase não saía de casa, porque eles sempre falavam que não tinham dinheiro, que a gente tinha que fazer coisas em casa mesmo. E tinha o fato que a escola não era nada do que eu esperava. Nada mesmo. E foi nesse momento que eu pensei em pedir pra trocar de família, trocar de cidade, seja onde fosse. Eu não queria ficar lá naquela escola. E aí eu não lembro quem me falou que isso não era um motivo suficiente pra mudar de família, que a minha família era boa. Eu só tinha que abrir um pouco a mente e aceitar as coisas como elas são, sabe? E me convenci que talvez realmente não era um motivo grande pra eu mudar de família. A minha irmã, ela tinha mudado de família porque ela tava em perigo. A família era perigosa, tinha arma dentro da casa, a mulher era descontrolada e tudo. Mas eu não tinha nenhum desses motivos. O meu único motivo é que a escola não tinha cumprido com as minhas expectativas que eu tinha antes de ir pra lá. Eu acho que pensando hoje, a pessoa que eu sou hoje, que não aceita qualquer coisa, e que acha que a minha opinião sim é válida, e que se eu não tô satisfeita as coisas sim podem mudar. Eu acho que se eu fosse a pessoa de hoje naquela época, eu teria falado pra mudar de família, mesmo alguém ter falado que não era uma boa... Eu acho que eu teria lutado por isso e eu teria mudado de família pra ir pra uma escola melhor. Mas naquela época não era assim. Eu era uma pessoa que achava que incomodava e que a minha opinião não era tão importante assim, que eu tinha que agradecer de estar lá, porque o meu objetivo era aprender inglês. E se eu fiquei nessa escola, too bad for me, sabe? Então eu resolvi aceitar a situação e depois de chorar um pouco, eu tomei uma decisão. Eu vou aproveitar essa experiência da melhor forma que eu puder, eu vou cumprir o meu objetivo, o que é aprender inglês, e aproveitar as vantagens de estar lá. Não eram tantas vantagens assim, mas eu com o meu olhar de criança sim vi vantagens, consegui ver vantagens. Minha escola era especial, eram pra pessoas que tinham talentos artísticos. Isso envolvia música, artes mesmo, de fazer pintura, fazer desenho. Eles eram muito bons nisso. Tinha também as aulas normais de matemática, química, etc. Eles largavam essa parte basicamente, faziam só o mínimo, e eles tinham bastante dificuldade com isso, mas na parte artística eles eram muito bons. Todo mundo sabia tocar piano, todo mundo sabia algum instrumento, sabia cantar, faziam quadros incríveis, e eu era a única da escola inteira que não era boa em nada disso. Eu ia bem em todas as matérias, matemática, biologia, química, etc. Mas eu não ia bem nas outras matérias, e eu era obrigada a escolher três dessas matérias. Eu escolhi exatamente isso, artes, música e filme. E eu me sentia um peixinho fora d'água lá, porque todo mundo, além de ter talento, eles também já se conheciam de longa data, sabe? Já tinham grupinhos entre eles. E eu era aquela outsider, sabe? Tipo, ninguém conhece quem é você aqui. Só acho que os netos da minha host mother, eles estavam lá, e eles tinham os grupinhos de amigos deles, então eles me incluíam nesse grupinho pra eu não comer sozinha, pra eu falar com as pessoas. Mas depois eu fui conhecendo o pessoal melhor, a escola era pequena, então todo mundo sabia que eu era a brasileira que tinha ido estudar inglês na escola deles. Muitos deles tinham que ir de ônibus pra escola, não tinha aquele ônibus amarelo, eles iam de ônibus público mesmo. Eles tinham que pagar esse ônibus, muitas vezes eles não tinham dinheiro pra pagar o ônibus. Eles tinham dificuldades financeiras, sempre me pediam um dólar pra pegar o ônibus, pra comprar alguma coisa. Eu nunca soube que essa era uma realidade de muitas pessoas dos Estados Unidos. Achava que todo mundo tinha pelo menos uma vida de classe média, sabe? Que tinha dinheiro, pelo menos pras coisas básicas. Tinha várias pessoas que tinham dupla nacionalidade na minha escola, eles eram mexicanos ou porto-riquenhos e barra-americanos, né? E isso é uma coisa muito positiva de ser anantória. Tinha muita gente, muita mistura cultural e era uma coisa que eu gostava muito. Acho que ter ido morar nos Estados Unidos e especialmente Texas foi muito positivo pra mim em vários sentidos. Primeiro, que eu comecei a valorizar o Brasil demais da conta. Eu percebi que não há melhor lugar que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos amigos, o lugar que a gente se sente em casa de verdade, que a gente vê que a gente faz parte. Eu sentia muita falta de tudo isso e eu comecei a valorizar várias coisas do Brasil que eu não prestava atenção antes. E também percebi que é muito difícil morar fora de casa, mesmo que seja num país como os Estados Unidos, que todo mundo ama, todo mundo fala que é muito bom, muito organizado e tem vários pontos positivos, mas mesmo assim não era a minha casa, não era o meu lugar no mundo. Foi bom também porque eu percebi que os Estados Unidos também têm problemas sociais e eu vi o quanto o pessoal da minha escola sofria por causa disso. E também aquela ideia que eu tinha de quando eu tinha ido pra Georgia visitar a minha irmã, de não fechar a porta da casa, não fechar o carro, e isso não acontecia numa cidade tão grande quanto San Antonio. Eles trancavam a casa, tinham um alarme, fechavam o carro, tinha roubo, tinha todos os problemas de uma cidade grande. E tenho certeza que foi o Texas que me deu um pouquinho do amor que eu sinto pelo México. Foi o primeiro contato que eu tive com o México, porque lá tinha uma influência bem grande do México, muitas pessoas eram mexicanas. Foi a primeira vez que eu comi burrito, foi a primeira vez que eu comi tacos, foi a primeira vez que eu vi um altar de Dia de Muertos. Foi lá que eu comecei a me interessar pelo México. Inclusive, na aula de filme, a gente foi assistir uma gravação de curta-metragem, e o tema era Dia de Muertos. Era uma avó que tinha morrido, e ela voltava bem no Dia de Muertos pra falar com a família, fazer uma grande festa, tinha um altar todo especial, feito com a comida, com as coisas que ela mais gostava, e foi a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre Dia de Muertos. A cidade de San Antonio também era muito boa, eu sou simplesmente apaixonada por lá. Eu acho que eu teria aproveitado mais se eu fosse mais velha. Com 17 anos, eu não conseguia aproveitar tanto, eu não podia fazer tantas coisas sozinha. Imagine agora, com 27 anos, como seria. A Rosmada até fazia vários planos pra viagens, pra gente conhecer vários lugares diferentes, mas pra falar a verdade, nunca dava certo. Sempre tinha um problema, tanto por datas, por dinheiro, por falta de férias, por falta de um monte de coisa. Eu sempre me animava, depois eu me decepcionava, então eu resolvi que eu não ia acreditar em mais nada, e que tudo que viesse ia ser lucro. Mas pra ser justa, ela também se esforçou um pouco pra eu não me sentir tão entediada. Ela me levou quatro vezes pra festinhas de intercambistas que tinha em outra cidade, e a agência organizava esses get-together. E como eu fiquei muito amiga da neta dela, ela me deixava dormir na casa dela, e às vezes ela chamava o pessoal da escola pra ir lá fazer festinha. Mas não era aquelas festinhas, sabe? Festa louca, com cerveja e tal. Era festinha que a gente assistia filme, jogava videogame, brincava. Era muito inocente, muito infantil, pra falar a verdade. Também visitei Austin várias vezes, porque a filha dela tava namorando um cara de Austin, então ela levava o filho dela, a filha e eu, a adotada do Brasil, pra Austin, só pra eu sair um pouco de casa. A gente também ficava jogando videogame, assistia filme, dormia, e a tarde a gente tava uma turistada, mais ou menos, por Austin. Foi a primeira vez que também provei a cerveja dos ex, foi a coisa mais perigosa que eu fiz no Texas. Tomei uma cervejinha escondida. Quanto ao prom, a minha escola fez uma festinha misturuca de prom também, e eu nunca consegui o prom dos meus sonhos. Mentira, gente, eu sim tive o prom dos meus sonhos, graças a um brasileiro. Já fazia seis meses que ele tava lá, ele sabia que o meu prom ia ser péssimo, porque eu sempre contava, desabafava, que a minha escola não era boa e não sei o quê. E ele me convidou pra ser o dente dele no prom dele. Porque ele sim vivia numa cidade pequena lá no Texas, que tinha uma escola maravilhosa, e ele tava nessa escola. Então ele falou, você quer ser meu dente? Você pode ir comigo. Meus amigos, a gente vai jantar no fogo de chão, lá em Austin. Depois a gente vai pro prom, e depois a gente vai pra uma festinha na casa não sei quem, vai ter beer pong, vai ser super legal, vem pra cá, convence a sua mãe pra você vir pra cá. Eu convenci a minha host Mara pra ir pra lá. Ela sabia que o prom era importante pra mim desde o começo, desde o primeiro e-mail que eu mandei pra ela. Então ela me deixou ir no prom. Foi bem legal, e pelo menos esse sonho sim se realizou. Agradeço muito. E a Alemã? A Alemã, ela mudou de família no segundo mês. Ela saiu brigada com todo mundo, inclusive comigo. E eu não vou contar essa história a fundo, porque eu acho que daria mais meia hora de vídeo, então eu não vou falar sobre isso. Mas foi treta atrás de treta, e ela só se ferrou depois, coitada. Atualmente eu ainda mantenho contato com a família, eu sei o que tá acontecendo na vida deles, eu acompanho a vida deles nas redes sociais, eles também acompanham a minha vida, sempre mandam mensagem, datas comemorativas. Os amigos que eu fiz lá eu mantive contato por muito tempo, pelo Facebook também, eles falavam comigo bastante. Mas depois de 10 anos é difícil manter o contato, né? A gente já não tem a mesma rotina, a gente já não conversa mais sobre as mesmas coisas. Eles já estão casados, já têm filhos. Eu sou a única que tô na pista ainda, né, gente? Então não tem mais muita coisa em comum. A única pessoa que eu falo ainda era o ex-namorado da neta da minha host mother. Ele é um fofo, a gente era muito amigo desde sempre. A gente continuou falando pelo Facebook, ele sempre mandava mensagem, a gente sempre mantinha contato. Eu gosto muito dele, ele é bem meu amigo mesmo. Inclusive, quando eu falei pra ele que eu não tinha conseguido o meu visto pra trabalhar nos Estados Unidos, ele até propôs casamento, falou, olha, se você quiser morar nos Estados Unidos, sério, fala que a gente casa. Eu casaria com você in the heartbeat. Um latido de coração. Como fala isso em português? Não lembro, gente. Puta merda. Todo vídeo eu vou falar uma coisa errada em português, né? Mas antes que vocês comecem a chipar, vou falar pra vocês que ele conheceu mal o pé, vai casar com ela, pediu ela em noivado faz duas semanas, por isso que a gente tava se falando de novo. Ele tinha falado que ele ia se casar. E a neta da minha Rosmar, que é a ex-namorada desse cara, que é meu amigo, ela também se casou já faz anos, ela já tem três filhos e tá grávida do quarto filho agora. A minha família, alguns já não moram no Texas, eles mudaram pra outros lugares, isso é bem comum entre os americanos, eles mudam de cidade assim, ó, em um segundo. O que eu aprendi com essa experiência toda, que pode ser que a sua experiência não seja igual a todo mundo. Eu tava com tanta expectativa pelas coisas que eu tinha escutado no Orkut, pela minha irmã e por tudo, que eu achei que eu ia ter a melhor experiência do mundo. Mas a minha experiência não foi nada do que eu esperava. Eu não vou falar que foi ruim, eu adorei morar lá, eu tenho carinho pelas pessoas, eu tenho carinho pela cidade. Eu lembro dessa época da minha vida com felicidade e com nostalgia, mas poderia ter sido muito melhor se eu tivesse realizado o meu sonho de ter estudado numa escola americana, como eu tinha visto em filmes, como eu esperava e como eu tinha expectativa, e como eu poderia ter estudado. Se eu tivesse ido pra outro lugar, se eu tivesse lutado pelas coisas que eu queria. E essa é outra coisa que eu posso levar como lição. Às vezes é muito bom a gente lutar pelas coisas que a gente quer. Talvez se eu tivesse falado desde o começo que eu queria mudar de família, que eu queria ter ido pra outra escola, eu teria tido uma experiência melhor do que eu tive. Eu achava que eu tinha que abrir a cabeça e viver a experiência que tinha me dado e só. E abrir mão das coisas que eu queria. Porque eu tinha que agradecer que eu tava lá, sabe? E não reclamar das coisas que eu não tava conseguindo. Pra fechar esse vídeo, eu vou ler uma parte do post que eu fiz em 2016 pro nosso blog, falando sobre as lições que eu tive sobre esse intercâmbio. Quem faz o intercâmbio é você mesmo. Se você prefere ficar reclamando sobre como as coisas não são do jeito que você imaginava, vai fundo. Porém, lembre-se que se você esqueceu o que você quer por apenas um minuto, vai começar a ver a experiência com outros olhos e aprender a apreciar tudo. A cidade, a família e a nova rotina. Você pode amar o lugar e não ver a hora de voltar depois. Aproveite tudo que você puder. O tempo voa. Achei inocente esse texto também, viu, gente? Agora que eu li em voz alta, eu não achei tão bom, mas quando eu escrevi, eu achei bonito. Eu acho que a gente tem duas opções. Reclamar, ir atrás do que a gente quer e mudar a situação. Ou então, se conformar com a situação e ver o lado bom dela. Eu escolhi a segunda dessa vez. Mas, nos outros anos da minha vida, eu escolhi a primeira. Eu era muito criança, eu era muito jovem. Eu entendo minhas decisões na época. Eu tenho um pouquinho de arrependimento de não ter pedido pra mudar de família. Mas, eu também tenho muito carinho por eles. Então, eu acho que eu tava lá por algum motivo. E talvez a minha experiência era pra ter sido exatamente essa que eu tive. Talvez o Texas foi o primeiro que plantou o amor que eu tenho pelo México. Então, eu agradeço muito isso. Agradeço por todas as pessoas que eu conheci e por toda a experiência que eu tive lá. Eu acho que eu cresci como pessoa. Jorei meu inglês. E aproveitei a experiência ao máximo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Um beijo pra vocês e tchau, tchau.